Bom dia, queridos e queridas, alunos do oitavo ano, vamos já concluir daqui a nossa aula no capítulo 8, falando sobre o imperialismo no Brasil, na região da integração que também faz parte dos países emergentes da América Latina, que a gente falou aqui de México, a gente falou da Argentina e o Brasil, que são os três países que estão em evidência em relação ao desenvolvimento econômico na América Latina, são os três países que mais crescem econômicamente. Vamos falar hoje do Brasil, começando pelo imperialismo, vocês sabem que o Brasil teve uma Polônia por exploração e isso acabou de, de certa forma, atrasando o processo de desenvolvimento econômico e aí, consequentemente, após já no século XX, o processo de exploração já diminuiu consideravelmente e o Brasil passou a se desenvolver consideravelmente. nem sempre a relação política brasileira com os novos vizinhos foi amigável, principalmente quando a América estava dividida pelo Império Português e Espanhol. quando a gente teve o Tratado das Ideias é uma coisa também que eu acho tanto quanto meio complicado, né? porque fala que se o Brasil foi descoberto em 1500, mas como é que dizem que o Brasil foi descoberto em 1500? Seu Tratado das Ideias foi feito bem antes disso. Então, basicamente, eu já sabia que o Brasil existia aqui, né? não era um país inexistente, um país que se descobriu meramente em 1800, né? já sabia da existência do Brasil. Aqui colocaram 1500 como uma data de referência apenas, uma data fechada, próximo ali daquela época que aí, consequentemente, se teve esse processo, né? Cada um desses impérios disputavam desde a época do desenvolvimento do espaço na América, onde, na realidade, Portugal ficou com a maior parte do território brasileiro, né? Apesar de ter feito o Tratado das Ideias, Portugal, no final de tudo, ficou com o território brasileiro como um todo. Você sabe que o Tratado das Ideias dividiu o Brasil ao meio, né? Na América do Sul, colonial, onde o Tratado das Ideias dividiu o continente em duas porções, uma do leste sob domínio português e a outra sob domínio espanhol ao oeste. O Império e os rivais soltavam pelo poder. E, de um outro lado, os atuais estados da Argentina, Paraguai e Uruguai, pertencentes ao vice-reino do Rio do Prato, Venezuela, integrante da capitania-geral do Venezuela, e Peru, Bolívia, como parte do vice-reino do Peru, e o Chile, como capitania-geral do Chile. Todos com áreas do domínio espanhol. Do outro lado, o Brasil, pertencente ao local português, em conjunto com a estrutura espacial e os interesses de ampliação de domínios que geraram uma série de conflitos territoriais entre duas potências que posteriormente tinham uma grande desconfiança entre as ações sul-americanas independentes. O primeiro passo espanhol foi dado por Portugal quando, em 1679, uma expedição comandada por Dom Manuel Lugo chegou à margem esquerda do Rio do Prato, em frente ao atual Buenos Aires, colônia-santíssima de Sacramento, e daí estendeu o domínio português sobre as atuais terras do Rio do Sul. Nessa mesma região, que pelo Tratado das Ilhas pertencia a Espanha, patos jesuítas implantaram missões com o objetivo de catequizar os ativos, mas bandeirantes paulistas, pontualmente rompiam a linha demarcatória e evadiam terras espanhas para roubar indígenas e as missões que seriam transformadas em escravos. Face às incursões portugueses no seu território, a Espanha reagiu por meio de diversos conflitos, até que em 1801, com a assinatura do Tratado de Banda Joyce, um dos ibéricos estabeleceram definitivamente os territórios da região. Foi quando se viram a Argentina, Uruguai e Paraguai, na área correspondente ao vice-reinado espanhol do Rio do Prato. O Rio Grande do Sul, entre as terras portuguesas, observou o mapa a seguir, a evolução dos conflitos de acordo com realizados ao longo dos anos. Em 1816, tropas de uso brasileiras invadiram o atual Uruguai, na época chamada Banda Oriental Uruguai. Depois de diversas batalhas, a região foi incorporada em 1821 ao Brasil, com o nome de província cisplatina. Como consequência, houve forte relação com a população local, constituída na maioria por espanhóis, liderados pelo general Juan Antonio Lavarieira. Conseguiram, em 1825, conquistar o Uruguai. Na independência do Brasil, o jovem imperador Dom Pedro I declarou guerra aos Uruguai, mas o Brasil foi derrotado em 1828, e os cidadãos da Banda Oriental fundaram a atual República Oriental do Uruguai. Menos de 20 anos depois, já no segundo reinado, o Brasil se envolveu no conflito com a Argentina pela disputa de uma área que foi delocalizada no extremo ocidente dos atuais estados da Serra de Santa Catarina e de Paraná. A disputa, chamada a questão de Palmas, só acabou em 1895 com a arbitragem internacional do presidente dos Estados Unidos, que deu uma sentença favorável aos brasileiros. O território foi incorporado ao nosso país e passou a ser limite entre Brasil e Argentina ao longo do rio Pepera e Iguaçu. Após esse pedido, o Brasil ainda fez parte das outras disputas regionais, dentre as quais podemos destacar a questão do Amapá com a França, a questão de Pirara com a Inglaterra e a questão do Águia com a Bolívia. Todas foram resolvidas a partir da diplomacia direta ou com a intervenção de tribunais irracionais. E aí, consequentemente, tivemos esse processo onde o Brasil se tornou o que é hoje. Disputas pela hegemonia regional entre Brasil e Argentina. No século XX, em especial a partir de 1930, teve início do acirrado embate entre estrangeiros militares brasileiros e argentinos pela hegemonia regional. Ambos os lados desconfiavam de um outro em virtude do passado colonial marcado por profetas. Na Argentina, atenção se dava porque ao longo dos séculos e acordo com os internacionais, beneficiaram tão somente o Brasil, que ampliou consideravelmente o seu território. Já do lado brasileiro, a desconfiança é o ressentimento se fundamentava a sua posição de que os argentinos tinham um projeto de invadir o sul do Brasil e isolar com o apoio do Uruguai na Bolívia e o Paraguai. Em 1958, o presidente do Estado do Estado do Imbichek lançou um projeto de cooperação para o desenvolvimento econômico com a finalidade de estreitar relações entre as reações da América e pressionar os Estados Unidos a tornar iniciativas de cooperação para o desenvolvimento econômico e do Uruguai. Com isso, o Rússia do governo brasileiro do Estado do Imbichek e o argentino Arturo Frandoso sentaram-se na mesa de negociação com a maior aproximação de integração entre os países da América do Sul. Em 1960, foi criada a Associação Latino-Americana de Comércio Alá. No ano seguinte, o Brasil e a Argentina resolveram, por um fim, as divergências históricas e adquiriram a cooperação entre ambos. Entretanto, a partir da segunda metade da década de 1960, multiplicaram-se as ditaduras financiadas pelos Estados Unidos na América do Sul. Esse governo ditatorial, tanto do Brasil quanto da Argentina, buscava consolidar sua hegemonia regional e aumentar a afinidade com os estadunidenses. O Brasil saiu na frente, firmando acordo com Bolívia e Paraguai, atingindo parceiros da Argentina. Em 1967, começou a construir a rodovia BR-277, por via na Associação, a cidade leste do Paraguai, ao litoral do Paraná. O objetivo é bastante claro. Criou uma rota de escoamento para que a produção dos produtos paraguaios não precisasse utilizar o porto de Buenos Aires. No ano de 1973, a partir de um acordo entre os ditadores Gargas de Azul Médici do Brasil e Alfredo Estonso Manson, do Paraguai, teve início a construção de Itaipu abinacional. Essa hidrelétrica tornou-se, no nosso país, a suficiente energia. Alguns militares agirminos chegaram a pensar que se tratava de uma bomba de água para destruir Buenos Aires e uma inundação. A fim dessas instabilidades só daria a partir da metade da década de 1980, o período de redemocratização dos dois países. Em 1991, os novos governos civis aproximaram-se e se alentaram definitivamente à paz. Com o Tratado de Assunção, por intermédio do qual estabeleceu a criação do Mercosul. Atualmente, ao despeito da crise que atingiu o mundo, o país da América do Sul apresenta relações comerciais políticas volumosas e estáveis. E aí, consequentemente, nós temos agora algumas questões para responder o nosso livro, relevante a esse capítulo que nós trabalhamos, que fala do México, do Brasil e a Argentina, que são os países emergentes da América do Sul. Então, eu tenho aí o mapa do México, que tem uma área rachuleada em vermelho. Observe o mapa abaixo e responda as questões A, B e C. Qual o país que está sendo apresentado lá? Claro que é o México. O México. A área em destaque apresenta uma importante península. Qual? Aí você manda aí. Península de Yucatã, que foi justamente nessa península de Yucatã em que o meteoro caiu na terra, no período Jurássio, que instiguiu todos os torsados da superfície terrestre, justamente nessa península de Yucatã. Que impressionante civilização pré-colombiana viveu nessa península. Foram os Maias. Os Maias viveram na península de Yucatã durante um bom tempo. Então, foi respondida a questão A, B e C da questão 1. A questão 2. Analisando a questão natural da Argentina, percebe-se a preservação da valoridade de religiões. Quais são elas? O Chaco, a Patagônia, os Pampas e a Cordilheira dos Anos. São as regiões de preservação nessa região da América do Sul. O Chaco, a Patagônia, os Pampas e a Cordilheira dos Anos. Terceira questão. A Cordilheira dos Anos é um conjunto de cadeias de montanhas situadas na América do Sul, também chamado Dobramentos Modernos. Como se chama o ponto mais alto em qual país está situado? Aí você bota lá, eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, você bota aí, Pico da Contágua. Na realidade, fica entre a divisa entre a Argentina e o Chile. O livro aqui está respondendo só a Argentina. Mas fica na divisa entre a Argentina e o Chile. No qual eu tive a oportunidade de ir para lá. Estava nevando, fazendo cinto grau generativo para ultrapassar a fronteira entre os países. Os Pampas têm encontrado alfandos e, precisamente, no só pé do monta concagua entre a Argentina e o Chile. Quarta questão. O Mercosul é um bloco econômico criado em 1990 com a finalidade de estabelecer fatores de laços econômicos entre os países da América do Sul e do Brasil. Argentina, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Dessa forma, escreveu esse nome no tratado que oficializou o bloco e deu início às atividades que foram o tratado de Assunção. O tratado de Assunção foi um bloco como um tratado que deu início à criação do Mercosul. E aí, a gente tem um texto da página 19 de 5 que vocês vão ler em casa e responder essa questão A e B. Eu deixo um pouco antes, senão a gente vai perder tempo aqui lendo para responder. Vocês respondem essa B, a letra A e B aí. A segunda questão diz o seguinte. A questão objetiva da Universidade Federal da Paraíba é o seguinte. Em 1982, ocorreu um fato histórico envolvendo um país sul-americano e uma potência econômica bélica europeia. Relacionou a posse de uma ilha do Atlântico Sul. As ditativas para um acordo pacífico foram em vão. E esse fato acabou resultando em um conflito armado como consequência para a geopolítica da região. Em relação a esse fato histórico, é correto afirmar que se trata de quê? Da guerra de Franz Lange envolvendo a Argentina e Inglaterra com a derrota dos argentinos que até hoje reivindicaram a posse da ilha que foi a ilha Malvinas. A terceira questão diz o seguinte. A guerra de Itaipu é um empreendimento conjunto entre o Brasil e o Paraguai. Por isso, a ilha de Itaipu é uma usina binacional. Ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Foi um consórcio feito entre os dois países para a construção dessa usina. Essa é a resposta da lei da A. Quarta questão. A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai e a Venezuela, que estão atualmente suspensas, formam o Mercosul, o Mercado Fundo Sul. Com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a integração econômica entre os quatro países, sobretudo o bloco econômico. É correto afirmar que integra países, obviamente, no nível econômico econômico, a nível de renda muito diferente. Correto. E aí, justamente, esse Mercosul foi criado justamente por conta disso, para integrar esse país de economia diferenciada, e, de certa forma, eles ajudarem a eliminar ou reduzir as chances afandegárias entre esses países. As chances afandegárias são taxas de exportação e importação, fazendo com que o produto fique mais barato na mão do consumidor final. Ok? Quinta questão. Quinta questão. O Bloco Econômico tem como objetivo a redução da imitação das histórias afandegárias, como eu falei anteriormente. Sua formação proporciona maior dinamismo nas relações comerciais entre os países integrantes. Nesse sentimento, os países da América Latina, juntamente com o Brasil e Venezuela, atualmente suspensos, integram um bloco econômico visando maior flexibilidade de importação e exportação de produtos. Esse bloco é, claro, que é o Mercosul, que foi citado anteriormente. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de difumência que é caracterizada pela nível de circulação de mercadoria proveniente dos países membros. Como eu falei para vocês, redução e eliminação das chances afandegárias. E aí teria a resposta letra B. Certa uma questão. Dentre os estados de integração entre os membros e o mesmo bloco, Reconômico para baixo, Alicados à cenária alternativa corresponde ao Mercosul, que é a zona de difumência. Oitava questão. O México, apesar de ser um país agrícola, destaca o setor de crescimento industrial, em especial o setor petroquímico ligado à exploração de petróleo, que já é no Golfo do México. A zona alternativa, que aponta corretamente as características econômicas, que é o seu território rico em recursos minerais, disposto de petróleo no México, pois está ali uma divisão para os Estados Unidos. É uma área de grande formação geológica antiga e você vai ter uma grande reserva catalisante também, que vai contribuir para isso. Nona questão. Além da perca de território em infraestruturas colínticas, os militares de influência econômica dos Estados Unidos movimentaram um antigo dirigente deste país, a exclamar pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Seria letra A. Pobre México, né? Nome do país completa corretamente a citação, que seria o México aí. É muito perto dos Estados Unidos e longe de Deus, sem dúvida a citação aí do pessoal. No relevo do continente americano, a costa ocidental sul possui uma cadeia de montanha de formação geológica recente, porque o pico é o mais alto do ocidente. Então seria a cordeira dos Andres, no Monte Aconcagua, né? É o pico mais alto do continente americano, né? É justamente o Monte Aconcagua localizado sobre a cordeira dos Andres. A resposta aí é a letra E. Décima primeira questão, uma questão aí para ver quais são as atrativas verdadeiras. A fronteira do México e os Estados Unidos tem protagonizado distintos processos de natureza social, econômico e espacial. Sobre essa realidade, considero as seguintes afirmativas. 1. Observa-se no intenso processo migratório ilegal do México com o destino aos Estados Unidos, desencaneando ações radicais por parte do governo americano com a construção de um mundo marcado de fronteira de dificuldade de imigrantes e imigrantes no destino aos Estados Unidos. Está correto. Foi a ideia aí de Donald Trump. De fato, Donald Trump, ele deve ceder para impedir a entrada de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, que é uma medida um tanto quanto delicada, mas está correto aí a alternativa 1. 2. Há uma importante relação industrial entre dois países, e sobretudo por meio da ação das maculadoras industriais americanas instaladas do lado mexicano, que se aproveitou de isenções xarifárias e compondo componentes dos Estados Unidos, executando a montagem de produtos utilizando-se do baixo custo da mão de obra mexicana, e eles foram produtos acabados dos Estados Unidos, com o preço normalmente embaixo daqueles praticados pela indústria, que puderam no território mexicano. Está correto também a alternativa 2. Por conta deles, justamente foi criado, foi introduzido no México ao bloco econômico, quando estava realizado nos Estados Unidos, e o Canadá, e o México, que é o nafta, né? O nafta foi criado e inseriu-se o México por conta das chiquezas generais que o México tem. Então está correto aí o 2. 3. Os problemas existentes entre ambos os países poderão ser atribuídos à superação física estabelecida pelas fronteiras. O México compõe a América Central e os Estados Unidos a América do Norte. O México não compõe a América Central. O México compõe a América do Norte e não a América do Norte. Logo, está errado aí o contexto. 4. A importância da fronteira entre os Estados Unidos e México em relação à migração, ao processo de organização das maquiadoras de Chile, e pelo fato das maiores cidades mexicanas que estarem localizadas na região da fronteira, inclusive a capital da Cidade do México. Está errado aí. O capital do México está na fronteira entre os Estados Unidos, não. Está errado aí. 5. As remessas de dólares que os imigrantes fazem para as famílias do país de origem, os intuos expressivos passando a economia mexicana. Está correta aí a alternativa 5. Então, você tem somente as alternativas 1, 2 e 5 que são corretas. que compõe aí a questão letra E. Ok? Então, gente, vou ficar por aqui, terminando este capítulo 8, que foi os países emergentes da América Latina, composto por Brasil, Argentina e México. E aí, com certeza, nós concluímos o capítulo 8. Passando bem, inserimos o capítulo 9, e sucessivamente o capítulo 9, para deixar as informações econômicas na América Latina. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. E que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima.